Olá, senhores Lucas, todo mundo conhece. E toda a carne verá a salvação de quê? E toda a carne verá a salvação de Deus. Cai, obsetai, passa, sarx, tos, soterion, tu, te, u. Então, toda a carne, sarx, carne. Alguns fazem até a distinção entre sarx e soma. Alguns querem ensinar que sarx, onde o vocábulo sarx é utilizado, está se referindo à natureza humana. E quando está usando o soma, está se referindo ao corpo físico. Alguns querem dizer isso. Bom, aí a referência que ele está fazendo é Isaías 45, que diz assim, A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor diz. O que está dizendo esse versículo aí? E toda a carne haverá o quê? Verá o quê? Vai ver a salvação? Então, é isso que está dizendo o texto ali de Isaías 45? Hã? O que nós temos aí, senhores? Lá está falando que todo... Vamos voltar novamente? Vamos voltar? E toda a carne verá a salvação de Deus, certo? Gravem isso, senhores. Toda a carne verá a salvação de Deus. O que ele está dizendo aí mesmo? Como que é? Toda a carne verá a salvação de Deus. Todos os seres humanos... Ah, parafraseou. Melhorou agora, né? Todos os seres humanos verão... Todos os seres humanos verão... E toda a carne verá a salvação de Deus. Tem diferença entre ver e participar? Tem, né? Ah, tá bom. Agora vamos chegar lá. E toda a carne verá a salvação de Deus. E a referência que ele faz é Isaías 40, versículo 5. E está dizendo a mesma coisa lá? Agora o Senhor se manifestará a toda a carne... E toda a carne haverá... A verá. Verá o quê? A refletação de Deus. E não a salvação. A salvação não. O escritor Lucas... O que que ele fez? Ele... Respeitou o texto hebraico? Respeitou o texto hebraico? Não, senhores. Não. Toda a carne... Toda a carne... Pois a boca... Que pai! Pois a boca Adonai... Disse... Aqui, boca... Aqui, de onde que ele tirou, senhores? Daqui, de onde que ele tirou? Caiu, obce, tai, passa, sarcaston, solterion... Salvação. Tu tem o rotiquírios elalesen. Pois o Senhor... De Deus, pois o Senhor disse... Olha de onde que ele tirou. Cara, eu disse aí, tantas vezes. Você é capaz de agitar de novo? De novo, senhores. Então o texto hebraico não diz... Nada diz o que Lucas está se retratando. Então se a Septuaginta é um conteúdo pagão... Quem acredita assim... Então pode pegar essas passagens do Novo Testamento e jogar fora. Porque essas passagens... Todas que estou fazendo menção aqui... Está vindo tudo... Da Septuaginta. Quem considera a Septuaginta pagã... Então pode rasgar essas folhas... Eu estou colocando só aqui, viu? Porque se eu colocar tudo, você vai meter fogo em tudo. Vai meter fogo em toda a Bíblia. Se você considera a Septuaginta um trabalho pagão. Ficou claro aí, senhores? Ficou claro aí, senhores. Ficou claro aí, senhores.